E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu dar uma tela, olha lá cara Assustador mesmo, cara É muito louco, olha Eu acho que agora A gente está no caminho da claridade Eu acho Ela está indo pra lá também Olha aqui, olha Olha que barato, você vê a diferença A gente está indo aqui Olha a filmagem que louca, mano Sai direitinho, cara Ui, ela está indo com força pra lá, hein Olha lá, aquilo lá já é chuva Pode ligar o número 2 aí do seu limpador que negócio vai ser feio, cara Olha, está preto aqui, cara Não, é louco Olha isso aqui, cara Prepara, a noite chegou, ó Pronto Última claridade do dia de hoje Olha isso aqui, cara Oh, mano Oh, que medo Não, agora faz peito Olha aí Olha isso De novo De novo, galera, ó 4h34, hein E o dia virou Ixi, olha lá, olha lá Dando for de circuito lá, cara Viu? Amigo, a gente se dá uma seguradinha aí Que o negócio é esse empenho Olha, olha For de circuito, cara Vendaval, Vendaval, John Meu Deus, cara Dá uma encostadinha aí Que é Vendaval, hein Olha, cara Olha lá Olha lá Olha lá É, cara Toma cuidado, hein Chegou muito rápido, cara Olha lá Olha lá Olha a ventania Que chuva é essa, cara? Olha lá Você viu? Não tem nem condições você trafegar, olha Olha aqui É Um galho de laço, entendeu? Isso, é verdade Isso mesmo Olha a ventania Olha a ventania Que foi o que você quer É. Um galho de laço